Olá pessoal, tá começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominal de maneira leve e descontraída. Tô aqui com o meu time de síndico 5 estrelas tradicional, Priscila agora com a camisa. Agora vai, hein? Hoje nós vamos falar sobre o salão de festas no condomínio. Um tema interessante, né? Roda a vinheta aí, diretor. Pessoal, estamos de volta aqui com o nosso Condomínio Informal e hoje a gente vai falar sobre salão de festas em condomínio. É uma área que dá muita dor de cabeça pro síndico. O pessoal gosta de fazer barulho até tarde, fica bêbado, gosta de fazer coisa que não deve, usar as outras áreas. A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Priscila, você quer começar? Posso começar. O salão de festas é um espaço dentro do condomínio regrado pela Convenção e Regulamento Interno. Anotou? Convenção e Regulamento Interno. Não é o morador que faz as regras, não é o síndico que faz as regras. É a Convenção e Regulamento Interno. Não é porque você é legal que você pode ficar até o horário que não pode, porque você não vai fazer barulho. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que... A primeira peculiaridade do salão de festas é as regras estão no Regulamento Interno. Segunda peculiaridade, o salão de festas tem a sua destinação. Em alguns condomínios hoje, a gente vê a possibilidade do uso por hora daquele salão de festas para a utilização conjunta, comunitária, daquele espaço quando não existem festas. Mas isso precisa estar descrito, precisa ser uma decisão. Assemble a ar ou estar descrito no Regulamento Interno. Então, quer dizer, querido, você não pode pegar a chave do salão de festas e ir lá fazer uma gravação e depois devolver a chave. Porque você está usando o local... Você pode, desde que você loque, né? Então, é assim, do mesmo jeito que eu não posso permitir que uma pessoa vá lá... Ai, eu só vou tomar um cafezinho com a minha amiga, minha casa está reformando, eu queria ir lá no salão. Não, não pode. Então, você também não pode gravar uma aula, você não pode fazer uma aula de dança, desde que não tenha sido resolvido em assembleia. Eu acho importante uma questão nessa parte, que o salão, na maioria dos casos, obviamente isso é regrado pelas normas, são para festas familiares, festas dos condôminos. Bem lembrados. Sem cunho político. Sem cunho político, religioso ou comercial. Ou comercial. Não pode alugar para fazer bazar. Temporista. Então, assim, existe muito hoje condôminos que pedem, ah, eu preciso fazer uma reunião com uma turma da igreja, no salão. Com a minha equipe do trabalho. Com a minha equipe do trabalho. Assim, a gente fez um programa anteriormente sobre o uso indevido da unidade, um outro programa que a gente gravou. Eu acho que vai na mesma linha, né? Se você levar a ferro e fogo, você pode fazer uma festa de aniversário, uma festa... Um chá de bebê. Um chá de bebê. Uma reunião com amigos. Uma reunião com amigos, coisa que o vale. Olha, as outras coisas, não pode. Só que se não for uma coisa muito fora do comum, existe aquele bom senso do tipo... Por exemplo, a questão de uma recepção comercial. Se não for com venda efetiva, se não for receber clientes para venda e tal, não sei o quê, talvez dê para liberar uma recepção religiosa. Se você não for ofender aos outros... Se for um casamento. Membros, um casamento. Um casamento. Um casamento. Um casamento. Um batizado. Assim, o que você não pode é tornar... Fazer com aquilo se tem um cunho intolerante também aos outros condôminos, né? Por exemplo, você colocar ostensivamente uma imagem religiosa ou algo... Que possa ofender aos outros. Outros cretos. No Brasil, a gente tem a predominância do cristianismo, né? Mas existem inúmeras outras religiões que são praticadas e a prática religiosa no Brasil é livre para qualquer um, né? E qualquer religião. Não existe... Apesar da maioria ser cristã, né? Cristã em todos os níveis, né? Não só católico, né? Cristã em todos os níveis. Mas você tem outras religiões que são professadas. E alguns tipos de ritos católicos, por exemplo, podem ofender outras religiões. Como o judaísmo tem ritos. Como o budismo tem ritos. Como o candomblé tem ritos. Todos têm, né? Sim. E é exatamente por isso que existe, normalmente, nas convenções, esse tipo de proibição. Para justamente levarmos em consideração à pluralidade da nossa população. Então, cada um tem sua visão política, cada um tem a sua religião. E isso não se mistura e não deve fazer parte da área comum. Esse é o fundamento. Eu quero aproveitar e dar aqui um exemplo do condomínio que eu moro. Como é um condomínio grande... Tem quantos salões de festa lá? Três. Que um só não dá, né? São três salões de festa, sendo que um deles é o que a gente chama... O nome mesmo é salão de gala, porque ele tem espaço para 150 pessoas. Deixa eu só fazer um parênteses. Achou que ela ia te zoar, né? Quando ela perguntou. Eu achei mesmo. Eu achei mesmo. Tipo, eu estou com medo da pessoa. Mas olha que interessante. Isso eu acho que é importante as pessoas saberem, principalmente os nossos colegas síndicos que nos assistem. O salão de gala do meu condomínio é um salão bem espaçoso. Então, uma das coisas que acabou sendo usado... E aí você vai falar... Ah, mas não é só para a festa? Não pode ser uso comercial? Sim, é fato. Mas aí foi uma decisão que foi tomada em benefício da coletividade. O que se determinou fazer? A cada três, quatro meses fazem um evento. A administração do condomínio divulga um link para que quem quiser divulgar os seus produtos, a sua empresa, os seus serviços para os demais moradores, faz a inscrição naquele link. Então, é uma coisa aberta para toda a coletividade. Perfeito? E num dia, normalmente ocorre aos domingos, a administração fecha o salão de festas. Aquelas pessoas que se inscreveram montam duas mesinhas para mostrar produtos, itens. Assim, todas as vezes que foi feito esse evento... Mas para as pessoas dentro do prédio. Do prédio. Não é para você trazer gente de fora. Porque imagina, você tem quase 600 apartamentos. Você está falando de uma grande... Uma grande gama de pessoas, todos consumidores. Então, todas as vezes que esse evento foi feito, teve assim, adesão máxima, tá? Do pessoal ficar ilícita de espera. Aí o pessoal fala assim, ah, mas não pode ter atividade comercial. Espera só um pouquinho. Isso é uma atividade... Entre os próprios pares. Entre os próprios moradores. E é dada a oportunidade para todo mundo. Não é só para A, B, C ou D. Não é uma coisa seletiva em que, ah, não, eu vou usar o salão para fazer uma reunião comercial. E é uma coisa aceita pela comunidade. Pela comunidade. Não foi uma coisa imposta. Exato. Nos meus prédios eu tenho isso, né? Primeiro que alguns regulamentos internos já têm ali dispostos que tudo que for trazido pelo condomínio para interesse coletivo, os espaços serão utilizados sem nenhum tipo de pagamento. Isso. Eu tenho um condomínio que lá a gente tem o bazar, na verdade chama Feira dos Empreendedores. Nesse caso, todos os empreendedores pagam, a gente libera para interesse coletivo também, para os próprios pares, sem gente de fora, e eles pagam ali o salão e eles alugam e pagam, ok? Só que na maior parte dos meus outros prédios, eu não tenho essa questão de pagamento. A maior parte deles, a gente não disponibiliza o espaço para alocação, mas libera para o bazar que a gente chama, bazar dos empreendedores, bazar dos moradores, bazar, feira, o que eles quiserem tratar. E é feito continuamente. E o pessoal adora. O que acontece? Esses condomínios que a gente começou a fazer esses bazares, essas feiras, nos espaços comuns, sem pagamento de locação, a gente tem uma maior interação e harmonia entre os próprios moradores. E eles acabam tendo também a lista deles de WhatsApp. Então, quando não tem o evento, normalmente é próximo ao evento do Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças e Natal. Então, pelo menos quatro vezes ao ano, esses eventos acontecem nos espaços festivos. É para todos. E cria uma harmonia, cria uma amizade entre eles. E aí começa, sim, essa questão, vamos dizer assim, de empreendedorismo dentro do condomínio, mas que não vai atingir a ninguém, a não ser trazer benefícios para os próprios moradores. Funciona bem. O que eu entendo que foge da normalidade é quando o morador aluga o espaço festivo, ele ultrapassa qualquer tipo de reconsideração e respeito pelos vizinhos e pelos funcionários. Quando o espaço não tem, por exemplo, uma proteção acústica adequada, porque, por exemplo, salão de gala, eu imagino que deva ter ali uma proteção acústica maior. Por quê? Porque a gente vai... Ele é afastado das torres. Ele é afastado das torres, tem uma proteção acústica, porque aquela performance ali foi projetada. E quando não é projetada, ela é reestruturada. Quando tem tudo isso, é maravilhoso. O problema é quando não tem e os moradores querem fazer, por exemplo, uma boate dentro de um salão, querem trazer DJs, querem trazer escolas de samba, querem trazer o cara que tocou no barzinho da esquina, que ele adorou e que ele acha que pode tocar ali dentro. Tudo isso já rolou no nosso salão de gala. Não é? Mas sem reclamações. Então, mas é um espaço que é apropriado. Apropriado pra isso. Agora veja, o som, ele reverbera. Não é um som que fica embaixo do primeiro andar. É, exato. Da unidade do primeiro andar. É isso. O som, ele reverbera. Então, toda e qualquer situação, ela é atípica. E aí, não pode ser aceita pela coletividade. E eles têm razão quando eles reclamam. E a gente tem que entender também que aquelas questões de regras da BNT com som de dia e de noite, existem. Então, eu tenho que ter tolerância até determinado limite de decibéis. O morador reclamou acima disso, ele tem toda a razão. Aí, a gente ouve os moradores falando, ah, porque o cara tá reclamando porque ele é um invejoso. Porque ele não tem dinheiro, porque é um pobretão. Porque ele gostaria de estar na festa e não foi convidado. Não tem nada a ver com isso. É uma questão de respeito e educação. Então, quando os moradores resolvem alugar um espaço como esse, eles têm que ter ali determinado e claro quais são todos esses limites. Eu vejo condomínios maiores que os caras falam assim, ah, mas tem vagas de visitantes no empreendimento. Maravilha. Só que daí tá lá no regulamento interno. Não para... Não está liberado para os eventos. Porque ali é uma única família querendo fazer uso e gozo de várias vagas de garagem. E quando não é... E por que não é para o salão de festa? Porque todas as outras unidades privativas, veja, vão ter muito mais benefícios do que aquele outro. Não, um evento acabou com as vagas, né? Exatamente. Aí os outros vão ficar como? Preteridos naquilo que querem. Então, quando as pessoas percebem que quer fazer festas maiores do que aquilo que o espaço comporta, contrata um lugar fora. Se não tem, contrata fora. Porque é mais barato do prédio, né? É, é. Não, só falar. Além dessas questões que você colocou, agora tá na moda o salão de festa em rooftop, né? Nossa! Aí é um caos, né? Porque a gente tem um condomínio... Você não incomoda só os vizinhos do prédio, você incomoda os vizinhos de baixo. O bairro inteiro. O bairro inteiro. Tem o Halloween, tem o Natal, o dia das crianças, a Páscoa. Ele também pode ser usado em benefício dos moradores, né? Exato. O síndico... Eu vou dizer pra vocês uma coisa e vou de novo usar o condomínio que eu moro. Assim, a gente tem uma comissão... Tem várias comissões. Uma das mais atuantes lá que é sensacional é a comissão de eventos. Então, são moradores que se reúnem. Quem quiser fazer parte é totalmente voluntário pra organizar eventos. Pra vocês terem uma ideia, tem evento... Já tem um evento programado agora pra novembro que é a festa dos anos 70 e 80. Então, pro pessoal... Aí a gente vai, viu? Salva a data. Não pode. Detalhe. Assim, a coisa é feita com uma organização que... Profissional. É coisa de profissional. O Bazar dos Empreendedores, me faltou a palavra na hora, mas é exatamente... É um dos tantos eventos. Halloween, dia das crianças, dia das mães, dia dos pais. Assim, é uma coisa bem, bem, bem legal. É interessante. E é sempre com esse objetivo que você falou. O interesse da coletividade. É muito diferente, gente. Uma coisa importante que o Carlos trouxe. O condomínio do Carlos já tem uma estrutura prevista, inclusive, no orçamento. Certo? Perfeito. Até pra que todo mundo entenda aqui que... Não é, às vezes, um não de um síndico pra fazer uma festa que ela pode deixar de acontecer. Se eu tenho festas previstas já na previsão orçamentária, a minha recomendação é que sejam já trazidas essas questões na previsão orçamentária. É uma maravilha. O problema é que tem um orador que fala o seguinte, o síndico não faz uma festa no meu prédio. Tá? A gente chama os moradores pra participar de uma comissão. Ninguém quer. Eles querem que o condomínio tire dinheiro de uma previsão que não tem. Não é que o síndico é ruim, é que não tem dinheiro previsto. Geralmente, geralmente, as mães se reúnem, querem fazer a Páscoa pra esconder os coelhinhos. Por exemplo, sei lá, dez mães vão lá. Quanto custa o moço, um monitorzinho pra se vestir de coelhinho? Chama o Marcelinho pra se vestir de coelhinho. Isso que você falou é muito importante, viu, Vanessa? Pra quem, só pra registrar, nesse condomínio onde eu moro, foi decidido há quatro, cinco anos atrás que o boleto condominal traria, se eu não me engano, hoje é R$12,00 de contribuição de cada unidade. Nós estamos falando de quase 600 unidades. Então, todo mês, o boleto traz lá uma taxa. Era R$10,00, acho que agora tá em R$12,00. Depois de vários anos. Paga, né? Em que o valor total dessa arrecadação vai pro fundo da comissão de eventos. Pra ela poder fazer a organização desses eventos. Sim, porque é sem dinheiro, sem organização. Eu ia falar isso. Só a gente, voltando àquela história de que o condomínio não tem geração espontânea de verba, né? Não são fungos, Zezé. Dinheiro não é fungo. Tem um condomínio meu que no dia das crianças, as mães se reúnem pra fazer a festa. Eu acho maravilhoso. Aí chegou um dia, ué, mas o condomínio vai dar quanto pra arrecadação? Eu falei, zero. Como zero? Não, não tem isso previsto. Vai liberar o aluguel do nosso aluno. A gente vai liberar o local pra vocês não terem pagamento de aluguel. E vocês podem fazer isso desde que todo o condomínio seja convidado. Ah, mas é que a gente tem grupos que a gente não gosta. Eu falei, olha, me perdoe. Pra vocês ficarem fazendo festa no espaço coletivo, sem pagamento de locação. É pra todos. Mas tem crianças que não... Aí já não é problema meu. Se for dessa forma, tá liberado. Aí chegam pra mim e falam, e você, quanto vai dar de arrecadação? Eu dou lá 150 reais, 200 reais, pra ficar bonitinho até. Mas vejam, ainda acham que pouco. Eles querem que eu dê quanto. Então, pra você ver o nível. Não, mas aí uma coisa importante nessa sua exposição, o condomínio não dá nada pra ninguém, né? O condomínio toma de um lugar e entrega no outro. E a gente, nós como síndicos, é igual ao governo, né? O governo não te dá nada. O governo te toma os impostos e faz as coisas, né? A gente apresenta um orçamento. Esse orçamento é aprovado em assembleia e lá estão previstos os gastos que a gente vai ter, né? É lógico, tem uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali e tal, porque não dá pra trabalhar com orçamento zerado, né? Mas vou doar um dinheiro pra uma festa. Porque pra uma e não pra outra. Exato. E não é nem isso. Vai tirar da onde? De que rubrica, né? Se você fizer, você vai ter que ir na próxima assembleia levar isso e falar, olha, isso não estava no orçamento, eu fiz essa doação. E se a assembleia reprovar aquela sua doação, né? Você vai pagar. Você vai ter que tirar do seu bolso. Exatamente. É. E tem uma coisa importante, né? Tem empresas que a gente fala que são as empresas parceiras dentro do condomínio. Empresas que já têm ali assinuidade na aplicação do serviço, de manutenção de vários itens do condomínio, e que acabam fazendo ali suas doações pra bancar as festas. Eu sempre faço isso de forma bastante transparente. Tem empresa que fala, olha, vou ajudar com 500 reais. Olha, vou mandar o brinquedo inflável. Documentem isso. Isso é bastante importante. Documentem. Não recebam o dinheiro. Passem pra conta do condomínio. Quando termina o projeto, informem, prestem contas. Como se fosse uma conta corrente, né? É isso. Prestem contas de tudo que entrou e pra onde foi. Pra depois ninguém alegar aí que o síndico tá levando dinheiro, que a comissão tá levando dinheiro. Quanto mais transparência, melhor. Melhor. Você quer ver um ponto que eu lembrei agora? Ele tá todo festeira, né? Tá gostando de falar de festa. O que eu lembrei que a gente não comentou ainda, e eu acho importante. Quando você fala de salão de festa, né? Em que você tem lá o primeiro andar, o segundo andar, todo mundo em cima ali do salão. Normalmente as regras do condomínio estipulam que os seus convidados nas suas festas regulares... Dentro do salão. Tem que ficar dentro do salão. É isso. É justamente pra evitar o quê? De que o barulho se propague de tal forma que você espalha, não pelo prédio, mas pelo terreno inteiro, né? Não é nem só o barulho, né? O que a festa mesmo se espalha pela área comum inteira. Aí você perde... Tem uma questão de segurança, porque você acaba perdendo o controle sobre os convidados. É isso. É que nem o playground. As crianças de fora vão ver um playground lindo, uma brinquedoteca maravilhosa, e vão detonar o espaço. Quem é que vai resolver isso? Aí se mistura com crianças do condomínio, só pra se misturar. Você não sabe quem que é criança, quem que é visitante, quem que é não sei o quê. Aí você tem que ficar ele buscando as pulseirinhas. E aí, quando dá a zona geral, pergunta se o morador vai lá na brinquedoteca falar que ele vai arrumar a bagunça. Não. Ele fala, não tem faxineiro, esse ferário. Olha que absurdo. Paguei, eu pago condomínio. Eu pago condomínio em dia. É interessante dar umas dicas em relação ao salão de festas pros nossos coleguinhas síndicos e corpo diretivo. Tenha um quadrinho com as regras do salão de festas, pra que, além dos proprietários, os convidados possam ver, né? Acho que é bem interessante. E lembre, checklist, quando você aluga... É isso. Fotografem tudo. Com foto. Antes e depois, né? Antes e depois. Não, fotografar, inclusive, vaso sanitário, pia, sifão de pia... Cortina. Cortina. Isso, se não tá manchado. Porque teve um caso, a moradora foi lá, quebrou uma pia de mármore, e aí ela disse assim, não, não, já tava quebrada. Não, tem que fazer o checklist antes. Tava lá fotografada, inclusive. Tudo em ordem. Tem que fazer o checklist antes. E uma outra coisa, quebrou, tem que pagar. É isso. É como se você tivesse quebrado uma coisa na sua casa. É, eu acho importante uma coisa, assim, eu ia falar sobre essa questão que o Carlos falou também, e outra questão, é que, geralmente, como o salão tem uma arrecadação própria, né? A gente falou sobre manutenção, uma das ideias era falar sobre manutenção, né? O salão, geralmente, tem uma rubrica própria na conta do condomínio, porque você paga e aquele dinheiro não entra no ordinário, aquele dinheiro entra em geral, tá, gente? Isso depende de cada condomínio, mas, em geral, ele entra numa arrecadação do salão de festas. Então, esse dinheiro do salão de festas, ele pode ser usado, ele deve ser usado, na verdade, para a manutenção do próprio salão, né? A arrecadação é para isso, né? Para você manter os equipamentos, para você deixar tudo em ordem, para você promover a limpeza, para você deixar aquilo adequado, porque, com o uso, o desgaste é natural. E é interessante... Coisas que são necessárias. Você acha interessante isso? Porque você cria um ciclo. Se o salão está bem cuidado, ele vai ser mais alugado. É isso. Então, você vai ter uma maior renda. Tendo uma maior renda, você pode ter um maior investimento. Então, é um ciclo. Sim. E aí, nunca sai do ciclo. Ah, e outra coisa. Em casos de retrofit, compras de produtos diferentes, assembleia. Sim. Porque, se não, vão falar que você mexeu no padrão arquitetônico, mudando o memorial descritivo. Com o memorial descritivo. Enfim, não assumam essa responsabilidade. A mesma coisa para a doação, né, Ivan? É. Outra coisa, o condomínio não é bazar de doação. O condomínio precisa aceitar a doação, se ela for viável... E adequada, né? E adequada. Aquele perfil de condomínio. Tem gente que fala assim, mas esse sofá é novo. Então, ele é novo para a sua casa, mas ele não combina com... Para essas pessoas, eu dou sempre a seguinte recomendação. Faz a doação para os funcionários do condomínio. É. Eu comprei uma mesa de sinuca, mas não cabe na minha casa. Aí já é um pouquinho mais complicado. É que nem eu falei do... Um sofá, uma cadeira, não sei o quê. Olha, aproveita... Ai, mas é tão bonita. A minha mãe faleceu. Com o funcionário da portaria, da limpeza, manutenção, é com certeza... Doa, mas assim, com a questão de que tem que ser levado para fora do condomínio, e não guardado em qualquer conderígio no condomínio. Lá vem o grandão dizer, nossa, o tempo está acabando. Já acabou, né? Vocês têm mais algum tempo para colocar? Eu acho que a gente debateu bastante sobre esse assunto. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por vocês terem ficado com a gente até agora. A gente está no Spotify também, nas plataformas de áudio. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço. Arrepinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com Arrepinte! Arrepinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Legenda Adriana Zanotto